Dois Filhos de Francisco foi um sucesso de bilheteria. O filme narra a luta de um pai para transformar os filhos numa dupla sertaneja de sucesso. A história desse filme tem tudo a ver com esta cidade. Foi em Pirinópolis que o Sr. Francisco criou a família. Foi nesse município que nasceu o Zezé de Camargo. Sabe onde? No local chamado Sítio Novo, que fica a mais ou menos 40 quilômetros desse local, aqui da cidade. Mas nós vamos para lá. Só que tem um detalhe interessante. Nós vamos levar com a gente, para recontar essa história maravilhosa do filme Dois Filhos de Francisco, um dos principais personagens desse filme. Quem é esse personagem? Daqui a pouco eu conto para você. Vamos lá? Sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. Bom, gente, nós chegamos. Lembra do personagem que eu falei para vocês? Está aqui, olha. Esse é o W. O W fez o Zezé de Camargo no filme Dois Filhos de Francisco, há muito tempo, né? Exatamente. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. E o Pico lisonjeado pelo convite. Tem 15 anos que eu não venho nesse lugar. Esse lugar é maravilhoso, faz parte da minha história, marcou a minha vida. E poder voltar aqui hoje para bater um papo com vocês e relembrar essa história é muito bacana. Vamos começar relembrando. Nós vamos comparar a imagem dele agora com a imagem de 15 anos atrás. Para a gente saber que mudança é essa que aconteceu. Está reparando aí? Viu a diferença dos dois? W é aquele menininho que fez o papel do Zezé de Camargo quando criança. 15 anos depois das filmagens, ele está de volta. A mesma casa para recontar um pouco desse filme. Mas antes, vamos falar desse ator? Vamos lá. W seguiu a carreira de cantor. Hoje está com 31 anos e mora em Morrinhos, a minha terra natal. Hoje W faz carreira solo. Mas até pouco tempo cantava com Felipe, da dupla W e Felipe. Felipe é o filho do cantor Luciano. Isso mesmo. Aquele da dupla Zezé de Camargo e Luciano. É o filho da Mariana, a irmã do Leonardo. Tudo tem música no meio. Mas vamos voltar ao filme. Vamos lá. Agora é o seguinte, gente. Está vendo essa casa aqui? Olha. Aqui nasceu o Zezé de Camargo. Está certo? Aqui nasceu o sonho do seu Francisco de tornar os filhos cantores. Mirasmar Góster. Esse menino adora a música. Você não está vendo? Vamos ser dois meninos. Vamos cantar. Vamos lá. Vamos saber quem mora nessa casa hoje. Se ela foi alterada. Porque isso foi no início da década de 70. Vamos conhecer essa casa. Vamos lá. Ô de casa, olha quem está aqui esperando a gente. Dona Dita, tudo bem? Aqui encontramos a dona Dita e os filhos, o Ivon e Rosângela. A dona Dita mora aqui desde quando? Desde 71. A senhora mudou logo depois que o seu Francisco foi embora. Foi. Eles mudaram uma semana atrás e aí depois nós mudamos para casa. A casa é praticamente a mesma que abrigou o seu Francisco, a dona Helena e mais seis filhos. Então aqui era o quarto do seu Francisco. Aqui é o quarto do seu Francisco, a Helena dormia aqui. Tem uma cena inclusive interessante que é um dos partos da dona Helena, que a molecada fica tudo ali de fora com o ouvido assim, para escutar, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas onde era o quarto do Zezé de Camargo? Onde o Zezé dormia quando era criança. Vamos lá. Onde que é a dona Dita? O quarto do Zezé era aqui. Esse aqui? É aqui. Tinha uma caminha aqui de vara e eles dormiam aqui. Uma caminha só para quatro crianças. Nesse quarto aqui, então eram quatro crianças dormindo. Esse quarto aqui é o tipo... É isso mesmo, nunca de manchou. Tem uma passagem no filme muito interessante. Essa daqui. Lembra quando eles tiveram que tomar ovo cru e eles tomaram de verdade. Meusma, óbvio. Engole, filho. Isso, engole. Engole. Isso, meu filho. Isso. Eu vou cantar boa. Eu consegui dois ovos aqui. Eu quero saber se o W vai ter coragem, né? De repetir essa cena. Tá aqui, ó. Um, dois. Vamos? E aí, vamos pro cabão da voz? Tem um camarada aqui que ele toma ovo todo dia. Eu acho que ele vai saber você. Não, eu quero saber você. Se você tomar, eu vou tomar. Se você tomar, eu vou tomar. Se você tomar, eu vou tomar. Se você toma primeiro, eu tomo depois. Ah. E eu tomo. Você toma? Uhum. Você quebra esse ovo e toma? Daquele jeito que o Zezé fez? Daquele jeito que o Zezé fez. Mostra pra mim. Tá aqui. Ah, está aqui. Olha aqui. Tomou mesmo. W foi salvo pelo Juscelino. Eu também não teria coragem de jeito nenhum. A dona Dita, hoje com 81 anos de idade, vive do mesmo jeitinho. Cuidando do fogão de lenha e fazendo biscoito. Capela é um pequeno povoado pertinho da fazenda onde Zezé de Camargo morou. Foi aqui o início do sucesso. Na época eles montaram um parque de diversão aqui, pra simular o parque que tinha na época, quando eles fizeram a primeira apresentação. E foi aqui que foi gravada aquela cena em cima do caminhão, que o Zezé se apresenta pela primeira vez em público e acaba ficando nervoso e desafina e tudo mais. Inclusive, foi difícil pra fazer aquela cena, porque eles queriam algo muito desafinado mesmo, sabe? E eu desafinava, aí ele, não, mas é mais, é mais, é mais. Você lembra qual é a música? Foi Beijinho Doce. Como é que foi? Beijinho Doce. Foi assim. Desafinado. Foi assim. Que beijinho doce Que ela tem Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Ixi, Maria, tem que melhorar isso é muito. Você queria o quê? Nascesse cantando com o passarinho. Mas antes de se apresentar no povoado, seu Francisco tratou de passar as recomendações que o ator W não esquece e até brincou comigo sobre a gravação. Uma cena muito importante foi gravada embaixo desse pé de manga. Foi o momento em que o seu Francisco estava treinando os filhos, na época o Zezé e o Emival, para a primeira apresentação. Olha a enxada aqui. Respeitável público Queiram aceitar de cor de arco Ih, cor de arco que vai de novo. Presta atenção, Camargo. Vamos fazer o seguinte? Vamos reviver aquela cena? Vamos, com certeza. Vamos fazer o seu Francisco, que você faz o Zezé. Pode ser? Beleza. Então, beleza. Então é assim, homem. Você tá aqui, vocês chegam, vocês tá aqui. O público tá lá. O público tá lá, vocês chegam, vocês falam, depois vocês agradecem. Respeitável público, queiram aceitar de coração o sincero e cordial, abraço do Camargo e um abraço do Camarguinho. Repete, repete. Vamos lá. Respeitável público, queira receber o meu cordial... Não, não, não. Tá ruim demais. Tá ruim demais. Respeitável público, queiram aceitar de coração o sincero e cordial... Respeitável público, queiram aceitar de cordial o meu coração... Não, não, não. Pelo amor de Deus, tá ruim demais, meu filho. Tem que treinar mais, tem que treinar mais. Pelo amor de Deus. Respeitável público, queiram aceitar de coração o sincero e cordial, abraço do Camargo e do Camarguinho. Camargo, Camarguinho, Camargo, Camarguinho, 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 Camarguinho. Zezé de Camargo toca sanfona. No filme Dois Filhos de Francisco, Dávio teve que se virar para fazer o mesmo, já que não sabe tocar o instrumento. Fiz algumas aulas para poder tocar e no filme eu que estou tocando, mas depois o filme eu abandono o instrumento. Mas hoje eu arrumei uma sanfona impressada com o meu filho aqui, um beijo para o José, meu moleque, que me impressou a sanfona. Só para ver o que é que vamos fazer. Vamos fazer uma moda aqui? Vamos ver se sai já. Não, vamos pegar a viola que é melhor, né? Vamos pegar o violão e tocar uma moda mesmo. Vamos tocar essa moda no violão? Vamos lá, vamos lá. Então simbora, vamos lá. O que é a vida, hein? O que é o sonho de um pai? O que é o talento das pessoas? Dessa casinha velha aqui, no município de Pirinópolis, surgiu uma dupla que faz parte da história da música sertaneja, a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Eu sei que ela nunca compreendeu Por quê? Pois eu fudimos e saí de lá Mas ela sabe que depois O que é o sonho de uma palaça E o que é do mar Eu bem queria continuar ali Mas o destino que ficou E o olhar de minha mãe da porta Eu deixei chorando E o olhar de minha mãe da porta Eu deixei chorando Para me abençoar